O que explodiu ontem na França e que deixou a gente realmente perplexo ante uma realidade, a gente que vive o mundo do futebol há tantos e tantos anos, não tinha ciência exata do que é realmente a renovação de um contrato de um jogador a nível de Mbappé. Tudo bem que o francês é jovem, que ele é fazedor de gol, que ele é goleador, coisa e tal, só que foi estampado nos principais jornais para ciências a respeito de como foi a renovação do contrato desse Mbappé. Surpreendeu a todo mundo? Era o que tange a critério de exigências feitas pelo Mbappé para que o contrato fosse renovado. Impressionante. Não fosse já estratosfericamente falando em termos de dinheiro, porque ele renovou por 512 milhões de reais por temporada. Hã? 512 milhões de reais por temporada. O que implica uma média de 50 milhões praticamente por mês. É um negócio astronômico e louco. Mas para quem tem dinheiro para pagar, que nem o proprietário do PSG, será que tem tanto dinheiro que pode esbanjar e eu não vou entrar no mérito do aspecto financeiro? O que me chamou a atenção e alertou não só a mim, mas como todos aqueles que vivem o mundo na bola, são as 14 exigências efetuadas pelo Mbappé para que com todo esse dinheiro, além de toda essa dinheirama, tivesse ainda na pauta as 14 exigências do atacante francês. Ele pediu 14 demissões do atual elenco envolvendo comissão técnica, pediu o afastamento do Leonardo, que já foi efetivado da direção técnica. Não sei o que ele mandava lá, qual era a função dele, se era manager, sei lá qual era, mas ele mandava ali, entendeu, no elenco do PSG. Ele já dançou. Segundo, Maurício Pochettino, técnico de vôleibol, ele não o quer mais. E por terceiro, Neymar, que ele entende o Neymar como jogador. É não útil para o PSG, ante a sequência de contusões, de ficar em departamento médico, coisa e tal, não sei o quê, e mais o rendimento no campo de jogo. E mais outros jogadores que eu não vou nominar aqui. Agora, o que chamou a atenção é exatamente como é que pode um atacante, que é, na verdade, um empregado do clube, ele ganha pra tal, pra jogar futebol, e ganha muito, diga-se de passagem. Além disso, foi dado a ele o direito de fazer exigências. O mundo da bola realmente está mudando. E isso deixa todos nós realmente preocupados. Então, Neymar, que se cuide, que me parece que ele vai dançar. Aliás, já corre informação que o Neymar foi oferecido para o Bayern de Munique, foi oferecido para o Manchester United, foi oferecido para o Barcelona. O Barcelona já retrucou na hora, já desfez a possível negociação, só numa conversa, dando conta do seguinte, pelos lados do Barcelona, o entendimento que eles têm do Neymar é que o dinheiro está acima do vôleibol, que ele fez realmente uma mudança do Barcelona para o PSG, pensando exatamente, então, somente, e apenas, somente, em dinheiro. E isso foi realmente uma mácula deixada junto à direção do Barcelona. Daí, para o Barcelona nem pensar. Então, não sei, como será o caminho do Neymar, se é que vai se concretizar essa exigência do Mbappé. Coisas do mundo da bola. Voltando para aqui, as coisas caseiras, continuamos nós no pique de espera, de expectativa, exatamente a respeito da efetivação da SAP, Sociedade Anônima de Futebol. E é o único caminho que entendo eu e muita gente para o São José Esporte Clube, como também para muitos outros clubes no potencial e em estágio médio, tal e qual o São José Esporte Clube. Esperamos que isso seja efetivado o mais breve possível, porque o tempo passa, e como passa rapidamente, daqui a pouco estaremos em novembro, e em novembro estaremos pensando na 3 do próximo 2023. Então, coisa que se vai buscar acontecer em 2023, tem que ser traçada, elaborada, montada, estudada, ainda no ano de 2022. E é no final do ano. No final do ano não está tão distante assim, afinal, já estamos no meio do mesmo. Na verdade, torcemos para que tudo aconteça, que seja realmente realizada esse sonho de muita gente que quer o melhor para o São José, que é exatamente a existência do São José via Sociedade Anônima de Futebol. João Gabriel, um abraço a você, saúde, e até a próxima, amigo. Um abração, hein? E aí, pessoal, estamos juntos. Um abraço para você também, dando a opinião dele aqui no Parada dos Esportes. E a gente também segue principalmente na expectativa da efetivação da Sociedade Anônima de Futebol do São José. Dia 19 de junho está chegando. Cada dia que passa vai ficando mais perto para a gente saber se o São José vai ou racha. A gente vai para o rápido intervalo, 4 horas e 16 aqui no Parada dos Esportes. E na volta, vamos falar bastante do São José Futsal Feminino, vamos falar do São José Basquetebol e, claro, tudo e mais um pouco sobre a Águia do Vale junto com o Volta em Ser Vicente repercutindo toda essa situação de Sociedade Anônima de Futebol. A gente volta daqui a pouquinho. CBN, Parada dos Esportes. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial, lavagem de radiador com o melhor preço da cidade, troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. É tempo de viver, é tempo de sonhar Poupando, poupando, é só acreditar O que você quiser pode realizar A fórmula é simples, o segredo é poupar Poupando, poupa aqui, poupando, poupa ali Com crédito, Vinac, você pode pegar O carro novo do jeito que você pensou Com o Vinac, o sonho se realizou Vinac Consórcios Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos Nova Tintas e Impermeabilizantes Você que busca o melhor custo-benefício Em tintas e impermeabilizantes Escolha Nova Tintas Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale Você logista que ainda não tem Nova Tintas Em sua loja, procure a Giga Vale Atacado O depósito do seu depósito Siga Nova Tintas no Instagram E conheça todos os nossos produtos Nova Tintas e Impermeabilizantes Eficaz para quem usa Lucrativa para quem vende Na central das antenas, você encontra Toda a linha de produtos Century Antenas parabólicas e para UHF Celular rural e internet Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade Rua Rubião Júnior, número 316 No centro de São José dos Campos Telefone 3941-5853 O Grupo MilClean há 20 anos Tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior Além da unidade MilClean nos Estados Unidos Prestando serviços de limpeza Agora o Grupo MilClean também exporta seus produtos para o Nerfosul E não vamos parar por aqui Estaremos sempre à procura de novos horizontes Entre em contato conosco MilClean Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa Como assim? Consórcio do Cicobi E tem trator novo aqui na fazenda também Consórcio do Cicobi Legal, vou Ó, tô vendo aqui no aplicativo Cicobi Tem carro, moto Sem juros e com as melhores condições Ô, pai, e meu MBA? Consórcio do Cicobi Faça seu sonho acontecer no Consórcio do Cicobi Cicobi, faça parte CBN CBN Parada dos Esportes 4h20 Estamos de volta aqui no Parada dos Esportes Na CBN Valley Em 750 AM Sem prenome de padaria Flor de P Com dois endereços em São José dos Campos Central das Antenas Tem tudo pra sua TV Agora também com energia solar Grupo MilClean e paixão Por cuidar de novas tintas impermeabilizantes Eficazes pra quem usa E lucrativo também Para quem vende Quatro horas e vinte Pra gente falar do São José Basquetebol Porque na abertura do playoff Das quartas de final da Copa São Paulo A equipe do São José Basquetebol Conseguiu vencer fora de casa E agora poderá conquistar Uma das vagas das semifinais Na segunda partida Domingo Diante da torcida O 15 de Piracicaba Terá que devolver a derrota Pra forçar um jogo de desempate No dia seguinte E novamente em São José dos Campos A equipe do São José Conseguiu a vitória Por 105 a 62 No ginásio Valdemar Blatkauskas Lá na cidade de Piracicaba Pelo primeiro jogo Das quartas de final Com o resultado da equipe O São José fica uma vitória De conquistar Essa vaga Para o quadrão gular final O Final Four Da competição estadual E o sextinho do São José Foi o Rafael Araújo Que ficou perto De um duplo-duplo 22 pontos E 9 rebotes O segundo jogo Vai ser às 5 horas da tarde No ginásio Nimeu de Moura Como eu disse No domingão E o torcedor Vai poder apoiar E prestigiar A equipe do São José Basquetebol Que vem perto De conquistar mais um título Rumo ao NBB São José vai se movimentando Ali nos bastidores Vai trabalhando Para a renovação Do contrato Do Arthur Pecos Tem conversas Encaminhadas Com o Renato Carbonari Então tem uma Toda ali O São José vai fazendo Uma preparação Muito grande Para a próxima temporada Do NBB Para que consiga montar Uma equipe competitiva 4h22 Para falar De campeonato brasileiro Da Série B E quem vem trazendo Informações Para a gente É o nosso repórter Humberto Ferretti Noite quente Noite quente No Brasileirão Série B Às oito No horário De Brasília O estádio de São Januário Será palco De um dos grandes jogos Desta edição Pela décima rodada O Vasco Recebe o Grêmio Dono da casa O time carioca Segundo colocado E único invicto Terá a chance De encostar No líder cruzeiro Que aparece Cinco pontos À frente Enquanto o Grêmio Vive um ambiente De muita pressão Apesar de o Tricolor Estar perto Do G4 São quatro rodadas Consecutivas Sem vencer E mais um tropeço Pode custar O emprego Do técnico Roger Machado A quinta-feira De Série B Ainda terá Mais duas partidas Ambas Às nove e meia Da noite No Brinco de Ouro Tem um duelo Entre os dois Piores times Da Série B Guarani Lanterna Com oito pontos E Vila Nova Vice Lanterna Com nove Sem esquecer Que a disputa Lá embaixo Está bastante acirrada E quem consegue Uma vitória Pode pular Para o meio Da tabela Por exemplo A diferença Do último colocado Para o Operário Que começou A rodada Em sétimo É de apenas Quatro pontos O outro jogo Desta quinta Será entre O Sport Que está no G4 E a Ponte Preta Primeiro time Fora da zona De rebaixamento A rodada Da Série B Continua na sexta-feira Com o líder Em campo Nove e meia Da noite O Cruzeiro Visita o Operário Um pouco antes Às sete Tem Chapecoense E Londrina Equipes Que somam Que somam Os mesmos Onze pontos Na tabela E a rodada Termina no sábado Com mais quatro jogos Quatro e meia O novo horizontino Em busca de uma vaga No G4 Recebe o Sampaio Correa No mesmo horário O Bahia Terceiro colocado Pega o Criciúma Na Fonte Nova Depois Às sete da noite Tem Brusque E Náutico Tombense E Ituano CBM Parada Dos Esportes Valeu Humberto Então quatro e vinte e quatro Girando pra gente Informações Da Série B Pra galera ficar atualizada Aqui no Parada Dos Esportes Agora Vamos falar do São José Futsal E o nosso Convidado especial Pro programa de hoje O Felipe Viana Ele vai trazer Informações pra gente Da equipe Que tá lá em Campo Grande Empatou hoje mais cedo E só falta Confirmar A classificação Matemática Pra gente poder Partir rumo Ao título Dessa Taça Brasil O São José Futsal Feminino Está praticamente Classificado Para a próxima fase Da Taça Brasil De clubes Feminina No fim da manhã Desta quinta-feira A Máquina Amarela Encontrou dificuldades Mas arrancou Um empate Diante do SK Boa Esperança Do Espírito Santo As capixabas Saíram na frente Com um gol de Tayane Vencendo a primeira etapa Por um a zero Mas No começo do Segundo tempo Após muita pressão Yasmin empatou Para o time Jusseense Após boa troca De passes Com a Andressinha As adversárias Apostaram no contra-ataque E novamente Tayane Recolocou a equipe Capixaba à frente Num golaço De cobertura Mas quando restavam Quarenta e oito segundos Para o fim Em mais uma boa troca De passes No ataque Jussara recebeu Dentro da área Livre A bola Vinda de Andressinha E fuzilou A arqueira Adversária Para dar números Finais A partida No empate Para as próximas fases Vemos cientes Da grandeza Dessa competição Sabemos que não Iríamos pegar Timos bobos Todos os times Aqui veio Para ganhar Para mostrar serviço E estamos com Quatro pontos Somamos aí Quatro pontos Estamos esperando O resultado Do STEM Para podermos Avançar de fase E pegar Provavelmente Livros das Serras Acredito muito Na minha equipe Acho que sim Que a gente pode Avançar Mais e mais Nessa taça E sim Almejamos o pódio Minha equipe Tem total capacidade Perdemos aí Algumas meninas Vimos que o time Reduzido Perdemos algumas meninas Por lesões Já aqui na taça Mas sei da vontade Do meu time Sei da capacidade Da minha comissão técnica Então sim Almejamos o pódio Não vamos existir Pode vir time A Ou time B Vamos jogar com a garra E mostrar para todo mundo O peso aí Da camisa De São José Agora A equipe comandada Pela técnica Gleice Silva Aguarda o fim Dos jogos Dessa última rodada Para saber a sua posição E confirmar A classificação A próxima fase Ao fim dessa rodada A CBFS Divulgará Os confrontos E horários Das partidas Que novamente Terão transmissão Ao vivo Pela CBFS TV No Youtube Felipe Viana Em especial Para a CBN Vale De São José dos Rampos CBN Parada Dos esportes 4h27 Aqui no Parada Valeu Felipe Então informando a gente Sobre o São José Futsal Sempre na torcida Na expectativa Lembrando que o torneio Se encerra domingo E a gente fica na torcida Para que as meninas Da Águia Ou melhor A Máquina Amarela Consiga mais um título Seria muito importante Essa Taça Brasil Para que o São José Consiga essa Mais uma brilhante marca Para a equipe Do São José Futsal Feminino Que vem fazendo Bom trabalho Mandando aquele abraço Para a Márcia Souza Que está ligada com a gente Aqui no Youtube Da CBN Vale O Sebastião Também O Tony De Suzano Sempre ele De Gadass Aqui no Facebook Também O Luiz Lacerda Mandando aquele abraço Aqui no Parada Dos Esportes Agora a gente vai Para o Rápido Intervalo Tem um repórter CBN Mas antes eu vou mandar Um recado importante Para você Que a noite do Caldinho Dançante 2022 Vai ser no Clube de Campo Da ASEM Dia 3 de junho Ou seja Amanhã Sexta-feira 8 horas da noite A classificação é livre Ou seja Pode ir todo mundo Vai ter música ao vivo Com a dupla Tales e Lucas E você vai ter O seu buffet Self Service Para poder se deliciar Com canja, caldo verde, dobradinha, feijão E quirera O sócio paga 30 reais O adulto E criança paga 15 Convidado paga 45 E criança paga 18 Lembrando que Cooperado Se Cope Crescent Paga o valor De sócio Da ASEM Então convites limitados As vendas Até se esgotarem os convites Você pode conferir Mais informações No Youtube No Facebook Na ASEM Tem o site ASEM.com.br O 123922 27424 A ASEM Que fica na Rua Conselheiro Rodrigues Alves 190 Na Vila Santa Luzia Vai lá Adquira seu ingresso E faça parte Da Noite do Caldinho Dançante Da ASEM de 2022 O intervalo é rapidinho Tem o repórter CBN E na volta Falar tudo e mais um pouco Sobre São José Esporte Clube Com o Valtem Sir Vicente CBN Parada dos Esportes O Grupo MilClean Há 20 anos Tem paixão Por cuidar de empresas No Brasil e no exterior Além da unidade MilClean Nos Estados Unidos Prestando serviços de limpeza Agora o Grupo MilClean Também exporta seus produtos Para o Nerfosul E não vamos parar por aqui Estaremos sempre à procura De novos horizontes Entre em contato conosco MilClean É tempo de viver É tempo de sonhar Poupando, poupando É só acreditar O que você quiser Pode realizar A fórmula é simples O segredo é poupar Poupando um pouco aqui Poupando um pouco ali Com crédito Vinac Você pode pegar O carro novo Do jeito que você pensou Com o Vinac O sonho Se realizou Vinac Consórcios Quem poupa aqui Realiza os seus sonhos Na central das antenas Você encontra Toda a linha De produtos Century Antenas parabólicas E para UHF Celular rural E internet Fios, cabos E conectores Com os melhores preços Da cidade Rua Rubião Júnior Número 316 No centro de São José dos Campos Telefone 39415853 Na Vale Lubrificantes Você encontra Toda a linha automotiva E industrial Lavagem de radiador Com o melhor preço da cidade Troca de óleo e filtro E produtos de limpeza Que vão deixar o seu carro Ainda mais bonito A Vale Lubrificantes Atende no atacado E no varejo Avenida Sebastião Galberto número 1370 Na Vila Maria Telefone 39234499 Vale Lubrificantes Comida caseira Hummm Roma Restaurante Self Service E aquele sabor delicioso Da comida caseira Roma Restaurante De segunda a sábado É logo ali Rua Paraibuna 237 Rua Paraibuna 237 Fone 3942-8362 3942-8362 Roma Restaurante Sua opção de comida caseira No Jardim São Dimas Em São José dos Campos Em São José dos Campos Nova Tintas E impermeabilizantes Você que busca o melhor Custo-benefício Em tintas E impermeabilizantes Escolha Nova Tintas Nas melhores lojas De materiais De construção do Vale Você lojista Que ainda não tem Nova Tintas Em sua loja Procure a Giga Vale Atacado O depósito Do seu depósito Siga Nova Tintas No Instagram E conheça Todos os nossos produtos Nova Tintas E impermeabilizantes Eficaz para quem usa Lucrativa para quem vende Gente Sabe a casa Que eu sempre sonhei Agora é nossa Como assim? Consórcio do Cicobi E tem trator novo Aqui na fazenda também Consórcio do Cicobi Legal, vô Ó, tô vendo aqui No aplicativo Cicobi Tem carro, moto Sem juros E com as melhores condições Ô pai E meu MBA? Consórcio do Cicobi Faça seu sonho acontecer No consórcio do Cicobi Cicobi Faça parte CBN Vale do Paraíba CYK 661 AM 750 KHz São José dos Campos São Paulo Cicobi Repórter CBN Repórter CBN Quinta-feira Dois de junho De dois mil e vinte e dois O ministro da saúde Marcelo Queiroga Afirmou que a pasta Vai ampliar a oferta Da quarta dose Da vacina Contra a covid-dezenove Para pessoas A partir de cinquenta anos A recomendação Vale atualmente Para pessoas com pelo menos Sessenta anos Mesmo sem a chancela Do governo federal Alguns estados Já diminuíram A faixa etária Em razão do aumento De casos da doença O presidente Jair Bolsonaro Esteve ao lado Da deputada Norma Ayub Que hoje teve Diagnóstico positivo Para a covid-dezenove De acordo com a equipe Da parlamentar Ela está bem E manifestou Apenas sintomas leves O encontro ocorreu ontem No Palácio da Alvorada Em registro compartilhado Em redes sociais Os dois aparecem Sem máscaras Bolsonaro afirma Não ter tomado A vacina A Amazônia brasileira Registrou 2.287 Focos de incêndios Florestais Em maio O maior número Para o mês Em dezoito anos A informação É do Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais O número de fontes De calor Medido pelos satélites Do INPE No mês passado Foi 96% Superior Ao do mesmo Período De 2021 Com o aumento O número de queimadas Nos primeiros Cinco meses De 2022 Subiu 22% Em relação Ao mesmo período Do ano passado O Palácio de Buckingham Informou Nessa tarde Que a Rainha Elizabeth II Sentiu mal-estar Durante a abertura Oficial Do jubileu De platina Dela Por isso Ela não vai participar Da missa Programada Para amanhã Na Catedral Sem Pou Em Londres Milhares de pessoas Participaram Do desfile Que abriu As celebrações Dos 70 anos De reinado Da monarca A comemoração Deve durar Até domingo No horário De Brasília 4h34 Repórter CBN As principais Notícias do dia A cada Meia hora CBN Parada dos esportes Estamos de volta Aqui no Parada Dos esportes Na CBN Vale Em 750 AM Para toda a galera Que está ligada com a gente Tanto no Youtube Quanto no Facebook Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Compartilhe com todo mundo Manda seu comentário Sebastião Souza Também a Regina Estão ligados com a gente Aqui no Youtube Da CBN Vale Agora vamos falar Do que o povo gosta Vamos falar de São José Esporte Clube Esporte Clube Com a gente Vou chamar ele Vou chamar Valtensir Vicente Alô Valtensir Tudo bem? Boa tarde Oi João Gabriel Boa tarde Grande abraço A você Aos amigos Do nosso Parada dos esportes Aqui na CBN Vale E vamos contando Aí no calendário Daqui a pouco Chega o dia 19 E mais um passo Será dado Aí pela Águia do Vale No sentido da Sociedade Anônima de Futebol Enquanto isso Tem dois times Na cidade Com campeonato Em andamento E rodada importante No sábado Viu João Gabriel? É verdade Com certeza Dois times na cidade Você disse do Atlético Josiense Qual que é o outro Valtensir? O feminino do São José São José São José É o forte clube feminino Que vai inclusive Receber o Flamengo No sábado Quinze horas E a torcida do São José Deve prestigiar o time Sim comparecer Porque afinal de contas Se a torcida Josiense Não for ao Martins Pereira A do Flamengo Fará mais barulho O Flamengo tem torcida Em tudo quanto é canto Então seria um jogo Interessante Para que a torcida Do São José Se manifeste Justamente Num momento Importantíssimo Do campeonato Vale lembrar O campeonato Tem dezesseis times Se enfrentando Em um primeiro turno Único De quinze rodadas Dez rodadas Já foram realizadas Ou seja Dois terços Do calendário Tem mais cinco rodadas O São José Tem nove pontos ganhos É o primeiro time Entre os quatro Da zona de rebaixamento O Cruzeiro Tem dez pontos Está logo à frente E o Havaí Kinderman De Santa Catarina Está ao alcance Com onze pontos Seu São José Vencer o Flamengo No sábado E depois No domingo O time do Kinderman Vai jogar contra a ferroviária De Araraquara Em Santa Catarina Mas a ferroviária É uma das melhores Equipes do campeonato Pode ganhar o jogo lá O Cruzeiro Vai jogar fora Contra o Real Brasília Que busca a classificação Então é um jogo complicado Para o Cruzeiro Vai que ganhando Sábado do Flamengo São José Até consiga depois No final da rodada Sair da zona de rebaixamento Então é um jogo Realmente Que pode ser Um diferencial Aí na campanha Das meninas da Águia Gabriel É mas também Um empate Um pontinho Conquistado Contra o Flamengo Não seria Um mau negócio Também não Né Valtenci Ah é o seguinte Tem que pensar Nos três pontos Essa é a grande realidade Embora o Flamengo Esteja brigando Pela zona de classificação No último Na última rodada No último sábado Recebeu o Grêmio Porto Alegrense Abriu 2x0 logo de cara O Grêmio reagiu Fez um gol Teve chance Para empatar a partida Mas as flamenguistas Souberam garantir o resultado Então é claro Que diante da Da pontuação Tudo aquilo Que tem sido mostrado No campeonato Se dá um jogo complicado São José Se não puder ganhar Pelo menos Precisa empatar Como você destacou Ganhar um pontinho Mas como Nas cinco últimas partidas O São José Terá dois jogos em casa E três fora Teoricamente É mais fácil Ganhar em casa Então O São José Tem que colocar Este jogo aí Como se fosse O último da vida Né Aquela história toda Do futebol Em momentos dramáticos Viu João Gabriel É verdade Com certeza E agora Ontem você trouxe Uma notícia pra gente Falando do masculino Quer dizer Falando do geral E você trouxe a notícia Que a dívida Está girando Já em torno De 30 milhões Isso é uma estimativa Completa Da dívida Total Que gira em torno De 30 milhões A dívida do São José Ou a dívida Já chegou em 30 milhões E pode subir Já chegou em 30 milhões Segundo informações No mínimo isso Né Mas não vai sair daí não Parece que já fizeram lá O levantamento completo Se tiver uma coisinha ou outra Ali Meio escondida Que ainda não caiu Na lista Mas não deve passar Dos 30 milhões Essa informação Que eu tenho Está nessa base aí Deixa um pouco Preocupado Interessado em assumir O São José Como SAF Mas segundo informações Ele continua interessado Está esperando aí O dia 19 Para cumprir aí Com todo Todo Protocolo Normal Depois dos dias 19 Os interessados Em assumir A SAF Do São José E negociar Sobre SAF E negociar Sobre SAF Né Porque Primeiro o clube Precisa colocar No seu estatuto Que ele está Apto a receber Esse tipo de negociações E parceria Então Se depois do dia 19 O interessado Deve se manifestar Apresentar a sua proposta Para abrir Negociações E outros interessados Também Que queiram Entrar no circuito Legalmente E estarão também Liberados Para se manifestarem Viu, João Gabriel? Entendi Então, Valtensir Interessante Você sabe Se esse valor Da dívida Então Deu uma mexida Nos planos Do empresário Favorito Para assumir O São José Ou ele já esperava Algo desse tipo Segundo informações Ele esperava menos Tá Mas ele não se assustou Com mais Porque ele sabe Que o São José É assim mesmo Que o negócio É como era uma dívida Entre aspas Impagável Né Então ninguém se preocupou Em fazer um levantamento Correto Até então De quanto seria O valor total Mas agora Mas agora Com essa necessidade De ter os valores Para uma negociação De sap Aí é claro Que um trabalho Árdio Está sendo desenvolvido Pelo Guilherme Delinha Advogado Diretor jurídico São José E esse levantamento Já teria Coloco no condicional Porque oficialmente Na nada foi divulgado Já teria Ultrapassado A soma De 30 milhões Mas estaria Praticamente fechado Só se viesse Alguma coisa De gaveta E aí depende também De prazo Porque às vezes A pessoa fica segurando Uma dívida Quando ele vai cobrá-la Já venceu o prazo Para requisitar alguma coisa E a gente sabe Que no futebol De São José Em anos passados Tinha muito disso O clube jogava A última partida Era eliminado Não tinha como pagar O último mês de salário Não ia ter mais renda Mais nada Não era aquela época De grandes patrocinadores Aí o jogador Precisava ir embora O clube também Não podia ficar mais Gastando com ele Aqui na cidade No hotel Na concentração Então havia aquele Acordo Entre aspas O jogador Levava uma nota Promissória Com um valor a mais Do que deveria receber E depois é claro O cara com essa nota Promissória Entrava na justiça Para cobrar Aquilo que o clube Ficou devendo a ele E aí De vez em quando Encontrava uma diretoria Do São José Que não ia lá No julgamento Deixava correr A revelia E a gente sabe Muito bem Quando o clube Não apresenta um defensor Quem está cobrando Tem uma caneta Deslizando no papel Com mais zeros A gente sabe Que funciona assim Então Talvez alguém Tenha alguma coisa Na gaveta Olha Não adianta ir lá Bater na porta Agora para cobrar Porque os caras Não vão ter dinheiro Então não vou cobrar Agora Porque seria Entre aspas Até mesmo Uma descortesia Da minha parte A atual diretoria Está fazendo um trabalho Bonito Está se matando Para manter o clube Em ordem E não é hora De cobrar Vou esperar uma hora Que o clube Esteja com dinheiro E tal E aí eu vou Me apresentar Olha Eu tenho comigo Aqui uma dívida Assim Assim Que foi do tempo De que o Marinho Tinho Nenê E agora Já que tem dinheiro O clube Eu quero receber Então pode ser Que aconteça algo Desse tipo Mas aí é uma outra História também Porque Quem é empresário Sabe bem Negociar Essas coisas antigas E às vezes O que parece Ser um monstro Um jacaré Vira uma lagartixa Depois na hora De fechar o acordo Então eu tenho que pensar Também num ponto Né Voltencer Que às vezes O cara tem uma dívida O São José Tem uma dívida Com o ex-jogador E é uma dívida Que já não foi paga Vamos dizer assim Para mais de 10 15 anos A dívida está lá Ela vem Aumentando Com Vai ter a questão De juros e correção monetária E tal E o cara pensou Pô Não recebi até agora Os caras tem até 10 anos para pagar Então eu não vou fazer Acordo nenhum Não vou querer receber Tudo que eu tenho Para receber Porque eu devo ter Pelo menos 10 anos para receber No máximo Vou receber em 10 anos Tem isso também Voltencer Você acha Pode ser que aconteça? Você viu aí O problema que teve Recentemente O São José Queria inscrever Jogador Quase não podia Porque precisava Estar com aquela dívida Daquele jogador Da Bahia Que entrou na justiça De trabalho Do trabalho lá da Bahia E a conta chegou Fora daquele acordo De descontar 30% Do arrecadado Pelo clube Para pulverizar Ali o pagamento De dívidas Contraídas Coisa e tal Então fugiu do acordo O São José Teve que providenciar Uma conversa Com o advogado Do jogador Chegar ao entendimento Segundo até o gestor De futebol Roberto da Padaria Quase tudo Que o jogador Estava pedindo Foi ali Tratado Na hora Do fechamento De um acordo Então pode ser Que surja Algo desse tipo Mas por esse Motivo É que é um prazo Interessante Até o dia 19 E a diretoria De São José Continuar trabalhando E também tem aquela história A gente sabe muito bem Que não adianta fugir Dessas conversas No futebol Tem sempre os oportunistas Que também chegam E vão cobrar Aquilo que não tem direito Aí cabe ao clube Buscar lá o histórico Olha Você falou que jogou Aqui e tal Mas estou fazendo Um levantamento Aqui das súmulas Desse ano E não consta Nenhum Nenhum Manuel Serapião Da Conceição Filho Não tem ninguém Com esse nome Aqui jogando Essas coisas assim Tem também Tem também No caminho às vezes Viu João Gabriel Será Valtenci Que estão uns caras De pau desse jeito Sempre tem né Vai que Agora Valtenci Você tocou No assunto interessante Então Que a gente Pelo menos Fica Mais tranquilo Em saber Que o investidor Do São José Não deu pra trás Depois dessa informação Dos 30 milhões E é um valor também Que acabou pegando Todo mundo de surpresa Que Já foi falado Porque a dívida Gerava em torno De 10 milhões Aí depois Aumentaram Pra entre 10 e 20 E ela já está No valor de 30 Então realmente Deu uma Uma surpresa Pra gente Mas também Não é algo Que muda o mundo Né Valtenci Não saiu de 10 E foi pra 100 Também Vamos combinar É assim A gente costuma dizer O Antônio Carmo Até brinca Pra futebol 30 milhões Não é nada Mas isso Num plano alto E outra O empresário Que assumiu O São José Ele sabe muito bem Que se ele tiver Um projeto legal Tiver até parceiros E ele colocando O time Num paulistão E revelando Um bom jogador Num paulistão Em uma transferência Ele pega todo Esse valor de volta Né É que não dá Pra você ficar jogando A série A3 A Bzinha E querer depois Do campeonato O máximo que vai conseguir É uma vitrine Tipo assim O São José Revelou um garoto bom O que ele vai fazer Ele vai emprestar Para o Esporte Recife Que vai jogar O campeonato brasileiro Da série B Se o garoto Vingar no Esporte Recife Ele vai chegar lá E vai ter concorrente Também Pra jogar no lugar dele Pra mesma posição Aí se ele vingar Aí o São José Vai ganhar um porcentual Do que foi combinado Então tem muito disso também É a vitrine Ó Eu falei aqui Veja a jogada do São Bento São Bento e Sorocaba Subiu de novo Para o Paulistão Ele dispensou o técnico Dispensou o elenco Vai jogar a Copa Paulista Com garotos Vai fazer o seguinte Vai ver quais desses garotos Já estariam em condições De participar Do elenco Do Paulistão 2023 Aí no Paulistão Em 2023 Ele monta um elenco Com alguns jogadores Mais experientes Para suportar A pressão do campeonato Ele já sabe muito bem Né Ele se vai e vem Aí cai Sobe Cai e sobe O São Bento já sabe A diferença de uma a dois Para uma a um Né Ele tem já Exato a noção Mas aí se ele pega Um desses garotos Que ele vai lançar agora Na Copa Paulista Coloca no time O garoto vai bem Joga bem um Paulistão Contra o Palmeiras O Corinthians O São Paulo Aí tem a chance De negociar Aí ele pode pegar Um bom dinheiro Agora não adianta São José ficar Nesse primeiro momento Com discurso De investir na base Que o futebol é da região Que a região Tem muitos garotos promissores Porque o máximo Que vai conseguir É pegar uma revelação Dele São José No momento E repassar Para um time secundário Uma vitrine secundária Não tem como Nenhum time da Europa Vem aqui No interior de São Paulo A gente sabe disso Qual o time da Europa Que veio aqui E contratou algum garoto Aí pagando Uma grande bagatela Não tem nada disso não Né Não é verdade Vamos pegar o exemplo Só do Martinelli Que saiu do Ituano Mas é um em um milhão Praticamente É do Martinelli Do Ituano No Paulistão Né E o Martinelli O Martinelli bagunçou Contra o Palmeiras Contra o Santos Mostrou serviço É o que eu falei Uma coisa é o cara Do interior Jogando numa vitrine De primeira divisão De Paulistão De jogos transmitidos Para o mundo inteiro Coisa e tal Outra coisa É o jogador Bom de bola Atuando na Série A3 Disputado no mundo Da terceira divisão É diferente Né É isso que eu quero dizer São José É por isso que eu estou dizendo Ele precisa sim Trabalhar com a formação De jogadores Mas primeiro Ele tem que alcançar A condição de uma vitrine Interessante De uma Série A1 Ele indo para a Série A1 E apresentando Alguma grande revelação Certamente Ele fará negócios bons E negócios substanciais Não aqueles negócios Assim De meio esquisitos Né Que o cara O garoto vem para cá É do empresário Vai para lá Tal Amanhã ou depois Se for vendido Para o Paris Saint-Germain Aí sim vai pegar 5% Mas É de 1 em 1 Que você consegue Um negócio desses Né É verdade 4 e 50 Aqui no Parada Dos Esportes Na CBN Vale Em 750 AM Sem prenome De Grupo Mil Clim Paixão por Cuidar Vinac Consórcios Quem poupa na Vinac Realiza os seus sonhos Chaparral Conveniência O seu Bar Express Aqui em São José dos Campos Se cobre que sem Faça o seu seguro de vida Na Se cobre que sem Uma importante decisão Para a sua família Avenida Auto Center Tem som, alarme Vidro elétrico Insofilme com qualidade Preço baixo E a 100 Anunciando A Noite do Caldinho 2022 A Noite do Caldinho Dançante 2022 O PR Machado Está ligadasso com a gente Mandando abraço Aqui para todo mundo E falando Grande abraço Também para o Grande Valtencir Esse é o cara Esse é o cara Viu Valtencir Opa Dois abraços Para você também Valeu É Te chamou de Falou que você é o cara Valtencir Gentileza Gentileza É verdade Força da obrigação 40 anos Cobrindo o dia a dia Do São José Enquanto a memória Funcionar A gente vai falando Por aqui Viu Valtencir Mas a sua memória É boa Em Valtencir Você lembra De cada detalhe Que aconteceu No campeonato Brasileiro De 1982 Que eu falo Pelo amor de Deus Altencir É muita coisa Tem muita história Para contar Falando em relação De jogadores Você pega aí O São José Em 94 O São José Não tinha muito dinheiro Ele armou um time Ele tinha dinheiro Montou um time Com base no Pai Sandor Lá Vieram o Rogério Laje O Rogério Laje Meio campista O Berdan Meio campista O Edson Baiano Zagueiro E mais jogadores O Antônio Carlos Um ponto esquerda Que já tinha jogado No Corinthians No 15 de Aú Coisa e tal Aí em 95 Quando terminou O campeonato São José Já estava com os garotos Foi quando o Tata Lançou o Roque Júnior Lançou o Cris O Silva já estava No time E o Tata Falecido recentemente Saudoso Tata O Tata Que conhecia O pessoal do Palmeiras Foi ao Palmeiras E falou Ó Tenho três garotos Na São José Que vocês deveriam olhar Então foi aberta Pelo Tata A possibilidade Da transferência Do Roque Júnior Do Cris E do Silva Atacante Os três foram Para o Palmeiras Como o Silva Era um pouco mais velho O Silva não ficou No Palmeiras Mas o Cris E o Roque Júnior Que eram novinhos Eles ainda ficaram E depois Quando o Vanderlei Luxemburgo chegou E viu o Roque Júnior Virou um novo zagueiro E toda a história Que a gente já conhece Mas o São José Passou esses três jogadores Para o Palmeiras Porque o Tata Fez a ligação Fez a ligação Na época Em que o São José Era presidido Pelo Henrique Ferro Que por sua vez Tinha uma parceria Com a então Tecsat E essa parceria Com a Tecsat Que proporcionou Ao São José Trabalhar com as Categorias de base Foi quando surgiram Sandro Fonseca Meio Campista Marcos Vinícius Atacante E outros Que ficaram menos conhecidos Mas que também Se deram bem No mundo do futebol Então esse é o tipo Do trabalho São José Estava numa vitrine Boa Na Série A2 Ainda era um time Que trazia Aquela imagem De 89 Do brasileiro De 92 E daí por diante Então agora São José Precisa recuperar espaço Chegar mais próximo Da Série A1 E de preferência Uma Série A2 Série A1 E tentar alguma coisa Na Série D Do campeonato brasileiro E pra depois sim Voltar A produzir jogadores Que interessem Diretamente Aos grandes times Não há times Intermediários Que não vão nem Valorizar o que não é deles Viu João Gabriel É Tudo tem que ser Muito bem trabalhado Pra Pra São José Também não ficar Jogando dinheiro fora E tem que haver Um plano de carreira Para o jogador Eu ainda sou favore De pegar Focar em 3, 4, 5, 6 Moleques Às vezes pega Um moleque De 10 anos Que está começando A jogar futebol Que já tem 1,82m Vai dar um bom Vai dar um bom zagueirão Já pega ele Já separa Já foca nele Pega um moleque habilidoso Ali do bairro E já traz ele Pra desenvolver O futebol dele E poder focar Nesses Em poucos jogadores Que vão no futuro Trazer um Um retorno Não só financeiro Mas também Quem sabe Dentro de campo Numa Copa São Paulo Numa Copa Paulista Numa Série D Numa Série C Numa Série B Enfim E que depois O São José Possa vender E lucrar E ganhar dinheiro Em cima disso Pro clube Aos poucos Se reestruturando O Gordinho da Mancha Tá ligado com a gente Pedindo um abraço Pra galera do Jardim Santa Luísa E ele tá mandando Um grande abraço Falou Que vai estar presente No Martins Pereira Na partida Entre São José Esporte Clube E Flamengo de Guarulhos O Tony também De Suzano Mandando aquele Grande abraço Pro Valtencir Enfim É muita coisa Que vai acontecer E com certeza O investidor da SAF Ele já deve estar Montando um plano De negócio De carreira Na categoria de base Ele deve estar Formatando tudo Né Valtencir Pra também Ele poder se dar bem Com isso O interessante É que segundo informações Ele já conhece bem O São José Conhece o futebol Ele é do ramo Não é alguém assim Que se entusiasmou Com essa conversa De futebol Que vai entrar Pela primeira vez No cenário Não Ele já tem uma ideia Do que se trata Isso é importante Conhece a cidade Conhece os dirigentes Conhece a torcida Provavelmente nos conheça Também da imprensa O pessoal da imprensa Aquilo Então isso tudo ajuda Naquilo que a gente Costuma dizer Que é importante ter Gente Eles são José dos Campos Cuidando do time da cidade Não precisa ter o time da cidade Vamos torcer pro PSG Pro Corinthians Se eu ganhar o Madrid E tal Se é o time da cidade O pessoal da cidade Tem que cuidar Não tem outro caminho Agora falando em jogadores Mais um exemplo O Roque Júnior Quando ele montou Primeira camisa Ele gastava Com 60 jogadores Do time principal E do time de baixo A maior vitrine dele Foi aquela Copa São Paulo De futebol Júnior Quando o parceiro Do São José Atuando como São José Ele encheu O Martins Pereira E lançou jogadores bons Então é uma coisa Junto com a outra Um trabalho bem feito De alguém com nome Como o Roque Júnior E uma camisa Da cidade Representativo São José E depois o Roque Júnior Foi se desmotivando Pelo seguinte Ele gastava um dinheirão Pra manter Em nível competitivo 60 jogadores Do time principal E dos times de base E vinha um empresário Pensava aquele jogador Mais importante dele Oferecendo um dinheirão Porque por exemplo O clube gasta 300 mil por mês Vai com As categorias de base Aí o empresário Vem e oferece 50 mil pro garoto Né Que interessa a ele Empresário E atrapalha tudo Então não adianta Nada também É um negócio Que tem que ser Muito bem feito Pra não dar errado O Bragantino O Jesus Chedi Presidente do Bragantino Ele largou mão De categorias de base Ele falou Nada disso Eu vou botar meu time Lá no Brasileirão E depois eu vou vender Pra alguém E vendeu pro Red Bull Então ele fez essa jogada O Bragantino Até então Qual foi a última conquista Das categorias de base Do Bragantino Nem do antigo A gente tem alguma coisa Registrada Né Esse é o caminho Jô Gabriel Aquela copinha de 2007 Que o time Só caiu Pro Cruzeiro Alguém que foi revelado Que depois estourou Que chegou a jogar Brasileirão Da Série A Que daria um retorno financeiro Volta em si Olha Eu não sei O Cecel Andou girando bastante O atacante Ele ficou bem conhecido Acho que outros jogadores Também O Francisco César Figueira Trabalhou na época A gerente de São José Poderia até nos ajudar Ou alguém nos ajudar Mas num primeiro momento Assim Não tivemos nenhum Roque Júnior Sendo revelado Naquele time Difícil Não é tão simples Assim E o Roque Júnior Só começou a jogar Porque o Edson Santos Que era o Edson Baiano Veio Indicado pelo Tata E o Tata Falou o seguinte Esse Baiano Ele tá muito folgado Tá muito preguiçoso Lá comigo no Passandu Ele corria Porque ele só tá querendo Fazer onda Eu vou lançar um garoto Que tem aí Que eu garanto Que vai jogar bola E foi assim Que o Tata Barrou o Edson Santos Colocou o Roque Júnior E o Roque Júnior Que sabia jogar bola E todo mundo viu Que sabia Virou o que acabou Sendo na carreira Então também tem Muito disso no futebol Às vezes O planejado É uma coisa E depois O campo Traz outra também Né João Gabriel É acontece Faz parte 4 e 58 Então aqui No Parada dos Esportes Toda a galera Que tá ligada com a gente Também mandando aquele abraço E a gente Vai ficando por aqui Né Val Porque o assunto é bom Mas a gente tem tempo Aqui na CBN Vale Infelizmente E enfim Acontece Então Até amanhã 4 horas da tarde Mais informação e opinião Né Val Tensir E fica também A lembrança Do São José Futsal Que joga sexta-feira Joga amanhã Né Val Tensir É joga amanhã 18 horas Contra o Joaçaba De Santa Catarina São José Vim muito bem Na Liga Nacional Três vitórias seguidas Está entre os melhores Colocados É o favorito Para o jogo de amanhã Mas é lógico Brasileirão do Futsal Também é traiçoeiro Ou joga bem Ou se complica É verdade Ô Val Tensir Não sei qual que é a sua opinião Seria interessante Para você Talvez para atrair Mais torcedores Uma parceria Do São José Com o São José Futsal Você acha que Seria interessante Val Tensir? Ah Deixa cada um do seu lado Está tudo bem É tudo São José É torcida Torcida vai lá E grita Águia Eô Uma necessidade São José Já tem o time principal Para cuidar primeiro Cuida primeiro do principal Depois que tiver tudo certinho Começa a pensar em outras coisas Viu Jô Gabriel Verdade Grande abraço Até amanhã Até amanhã Um abraço a todos E eu fico aqui de plantão No jogandojuntos.com.br Valeu amanhã A gente volta com muito mais informação E opinião Tamo junto CBN Vale do Paraíba ZYK 661